Quando passamos numa ponte ou olhamos para uma grande obra de engenharia, raramente nos lembramos ou desconhecemos mesmo onde é que tudo começou. E no início há sempre um projeto, uma ideia que alguém teve e colocou em prática ou pediu a uma empresa especializada como esta para o fazer. Atualmente é num sofisticado programa de computador que nasce a futura obra. É aqui que é tridimensionada. Quando está pronta, dá-se a explosão das peças metálicas que a compõem, daqui para uma fase intermédia antes da fábrica, onde se otimiza o processo e se decide onde é feito o que e como na fábrica. Tomada a decisão, as peças são disparadas para os computadores que estão em toda a fábrica para que os técnicos possam saber as peças que vão executar e como se encaixam no projeto. Na fase de transformação de chapa, são cortadas as várias componentes de acordo com as especificações do projeto. Ou em alternativa, são transformados os perfis, uma espécie de pré-fabricados que já chegam aqui desta forma. Prontas cada uma destas peças de lego, seguimos para a armação, em que toda a obra se encaixa como um puzzle. E deste, para a soldadura. Que pode ser manual ou por máquinas, consoante a dimensão e especificidades das peças. Quando estão concluídas, saem daqui para a pintura e regressam já prontas para serem levadas em caminhões para a obra. Música 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 Música